Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Parceraço, trocamos várias ideias ali, rapidinho o encontro, vamos ver ele com a esposa, vai entrar esse Daytona 675, e eu não sei até que hora vai a bateria, não sei se vai dar tempo de chegar até onde o pessoal está concentrado, comendo um churrasco, vou lá pela frente, vou ficar andando por dentro aqui não, vou pela pista lá que é melhor. Pode desligar já, Urussi Balabariane. Parabéns lá, as bolas estão lá. Tudo bem? Tudo bem. Para do lado da volta do Rafael ali. Eu não. Oi. O cara está trabalhando. Ô rapaz. Manda um beijo aqui. Agora sim. Urussi Balabariane. 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 Ele não pode ver a moto. Manobristão. 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 É Manobristão. Manobristão. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.